A Câmara de Pernambuco A programação, que se estendeu ao Ceará e Rio de Janeiro, inclui os seminários, romarias, espetáculos musicais, com celebrações eucarísticas, circo e inaugurações diversas. A princípio eu ia me espantando, mas depois eu vi que tudo vem de maneira tão espontânea. É a generosidade do nosso povo. A gente tenta fazer alguma coisa e eles cobram com a gratidão do meio. De forma que eu não tive nem sequer coragem, audácia, de me meter a impedir. Porque eu via que aquilo tudo vem do coração. Eu vou dar um abraço em vocês todinho. Quando você sai um instantinho, eu estendeste o braço. Vai, 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 vai. Íntimo de papas e estadistas, reis e presidentes, Doelder atreveu-se a trocar palácios e honrarias pela humilde sacristia desta igrejinha da Rua das Fronteiras, no bairro Recifense da Boa Vista. Aqui ele deu esta entrevista em meio aos ruídos da montagem de um palco, onde logo mais se exibiriam em sua homenagem dançarinos, cantadores e outros artistas populares. Eu nasci de uma família pobre, não era miserável. Meu pai era um comerciário, minha mãe uma professora primária. E nós éramos numerosos. Agora, eu sempre me envolventei muito à vontade. Sempre quis ser padre. E interessante que meu pai, neste tempo, para mim ele sempre foi muito bom, mas ele não era um praticante. Um dia ele me disse, meu filho, Você sempre diz que quer ser padre. Você sabe o que é ser padre, meu filho. E aquele homem, que num momento não era ainda um praticante, me apresentou um retrato do padre, que eu achei uma maravilha. Guarde para o resto de sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração do padre egoísta. Não existe padre no vácuo. O padre existe para a glória de Deus servido ao próximo. Quando ele terminou, ele disse, Mas meu pai, eu quero ser um padre, assim como o senhor disse. E se Deus te abençoe, meu filho. Aí facilitou a militar no seminário, nós não tínhamos bastante dinheiro para pagar a mensalidade toda. A obra das rogações ajudou a minha corrupção. Mais de 60 anos depois, A trajetória do seminarista pobre pode ser revista através deste acervo armazenado nas dependências da Igrejinha das Fronteiras. 17 livros que escreveu, 44 que escreveram sobre ele e 188 nos quais é citado ou colaborou. São incontáveis os livros autografados por autores e personalidades mundiais. Todos juntos na difícil e séria tarefa da esperança, Abade Pierre. Obrigado pelo prefácio ao meu livro Os Palmos da Fome, Pierre Oguedo. Com o apreço e a admiração do seu Eduardo Portela. Ao nosso profeta maior, oferece Leonardo Boff, teólogo menor. A gente não pode negar nada a um irmão, Raquel de Queiroz. A homenagem cordial de João Cabral de Melo Neto. Homenagem respeitosa, admiração e gratidão de Jean Cialini. Para recordar nosso reencontro em Genebra e ajudar sua coragem missionária, René Dimon e F. Motin. Estima e bênçãos de Alfred Schneider Com a gratidão de Alceu Amoroso Lima Entre os mais humanos, Dom Helder, Francesc Gamissan Esta é uma das gravações da Sinfonia dos Dois Mundos. Estima e bênçãos da Sinfonia dos Dois Mundos. Muitas fitas de som e imagem registram a abrangente atuação desse religioso condecorado por entidades e governos de muitos países. E no entanto, Dom Helder prefere trazer apenas este crucifixo de madeira no peito dentro do qual tem espaço para todos os homens do mundo. De saída, nós todos somos irmãos e irmãs. Porque existe um Criador que faz questão absoluta de ser pai de todas as criaturas, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as cores, de todas as religiões. Ele é pai de todos nós. Se temos um só pai, é claro que somos irmãos e irmãs entre nós. E falo que, deste ponto de vista, o relacionamento humano devia ser tão fácil, ao menos para quem não seja o melhor do que ninguém, tem essa responsabilidade de ter fé. Quem tem fé não é maior, não é melhor do que aqueles que não têm fé. Mas temos mais responsabilidade. Ah, se ao menos os cristãos nos tratassem de verdade com os irmãos. Não basta na hora da missa. Na hora da missa, o padre diz, e agora vamos trocar um sinal de Páscoa, que está ali de lado, é um abraço. Seja que for. Mas depois, cada qual sai para sua casa, quem tem casa grande, vai para casa grande e bonita. Quem tem casa pequena, vai para casa pequena. Quem não tem casa, vai para baixo da fonte. Ah, se ao menos nós, cristãos, vivemos a mensagem de Cristo. A fidelidade de Dom Helder a essa mensagem, reuniu muita gente na Igreja das Fronteiras. Quatro dias depois, na frente da mesma Igreja, uma verdadeira festa popular. O governador disse, que há gestos que falam, e às vezes mais do que as palavras. Como ele é o governador, eu gostaria agora que ele, encarnando o Pernambuco inteiro, de modo particular, o nosso povo, a nossa gente, eu queria que mais uma vez, eu pudesse abraçar Pernambuco, abraçando o governador. da 1ª. Fonda significou, sobretudo, as mudanças feitas na direção da agente mais pobre do nosso estado. Foi ele que aqui trouxe, quando chegou a campanha da esperança, nas épocas mais duras da ditadura no nosso país. Ele simboliza o novo na igreja e aqui no nosso estado. Bem, política, preocupação para que haja conexão humana para todos. Política para que haja os direitos humanos para todos. Isto não é apenas um direito da igreja, é um dever. Quando perguntaram a Cristo qual era o maior dos mandamentos, ele disse amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o infinito. Mas imediatamente ele disse, mas há outro mandamento igual ao que o meu, amar o próximo. Não se pode ficar só com um dos mandamentos. Há pessoas que podem radicalizar, por exemplo, querendo ficar só com um segundo. Ah, já rezei demais. Agora a minha reza é ajudar na promoção humana. Mas também há quem pense, ah, Senhor, a igreja hoje não ensina mais a rezar, o que não é verdade. E se por um absurdo, leigos engajados com o Evangelho, religiosos, religiosos, padres e até bispos, nos esquecêssemos de levar nosso povo a rezar, o nosso povo nos ensinaria. Olha, quando eu vou a áreas de miséria, estas áreas sub-humano, eu tenho sempre o cuidado, na hora da despedida, levar uma palavra de esperança. Uma ocasião, eu me encontrei em uma área onde eu sabia que tinha havido no rio que estava aí a serviço daquele povo, um derrame de lavas venenosas, morreram os peixes e os próprios pescadores, que eles só sabiam mesmo pescar. Então, eu levei uma palavra para o final do nosso encontro. Eu disse, voz do povo, voz de Deus. E o povo diz que quando Deus tarda, já vem em caminho. É aquele velho pescador, cujas águas tinham sido mortas, os peixes mortos. Dizem, Deus não tarda não, Dom Eves. O povo é que se... a gente é que se abeixa. Achou uma maravilha. Isto é que é ter fé. Identificado com a gente simples e pobre, Dom Hélder tornou-se irmão dos pobres e do Papa João Paulo II. Isto é verdade também. Como tive oportunidade já de dizê-lo, quando se fala do mundo rural e do cultivo da terra, pois a terra foi posta por Deus à disposição do homem. O mesmo Papa João Paulo II, servindo os irmãos, sobretudo os que sobrem a pobreza... Nem o tempo conseguiu envelhecer este semiador de esperança, principalmente entre os jovens. Quando a gente está falando a jovens, a primeira impressão é que eles não estão nem escutando o que a gente diz. Estão escutando o que é uma beleza, escutam tudo. Mas eles fazem questão de verificar se quem falou, seja quem for, homem, mulher, rapaz, quer dizer, pessoa de idade, jovem, ele quer saber depois se a pessoa confirma com a vida o que diz com as palavras. Quando as palavras eram aquela beleza e a vida é um desastre, está liquidada. De forma que é uma beleza o apostolado com a juventude, porque eles nos obrigam permanentemente a não termos em plena sinceridade, a viver o que nós dizemos. Isto é fundamental, sobretudo, quando se tem que anunciar a palavra de Cristo. Concelebração na Igreja da Sé, Catedral do Arcebispado do Recife e Olímpia. A fé é soleil. Com vou docio, Séta ofensa, que eu sou de Ves 800 por agosto. Com o louco, que eu sou de Veneno, na unidade do perifer, além da様ba. O nosso RAFA é um, E nosso mesmo aplicado a Deus, oferecendo o consumo do dimensionado, de Jesus Cristo, esta ação decision do perfeita, que é o sacrifício do Caísto. Do lado de fora, a homenagem espontânea dos populares Produziu esta cena inusitada para a frente de uma catedral De forma que eu me sinto com uma catedral muito feliz Recebi tanto da vida Deus me chamou a vida E não foi por qualidade Não, ninguém é chamado a vida por merecimento É pura bondade de Deus Quando se chega a vida, se descobre que com Deus está em toda parte Nós vivemos dia e noite dentro de Deus Por isso tudo, Noé Pela sua fé Pelo seu atribuir Pelo seu Espírito sempre alegre Pelas tuas filhas Pelas tuas filhas Pelas tuas 8ª anos aqui é estranho, para dizer o mesmo amigo que vai fazer, porque é estranho. Aleluia, Aleluia, Aleluia.